Fala aí pessoal aqui é o guia do canal Guilherme Franklin trazendo mais um episódio aqui de Deusa Guerra 4 se não é inscrito inscreva-se aí no canal deixa aquele like para dar aquela moral aí beleza e a nós vamos lá né da aquela continuidade aqui se quiser me seguir nas redes sociais o que você esperava o link está na descrição eu vejo aqui tem outro nossa quantos braços para dizer o mínimo ele podia usar quatro a garoto a beleza pegar isso aqui essas coisas aqui nós já tá porque já adiantado aqui vamos adiantar mais fica de boa não o que você ouviu o monte de gente será que tem gente ali da tarde dos velhos eu acho vítimas do reino do anão louco ainda assim é bem tenebroso ainda não dá a lei passar aqui aqui cara é que a runa aqui com a vida do outro lado o que é isso aumenta a taxa de ganho de gizopernice a opa aumenta a taxa de ganho de gizopernice a opa tem um olho de gizopernice a opa tem um olho de iodinho vigiando a nossa aqui tem que ser de olho para encontrar ele o barulho o som ele está só do outro lado lá que vai dar para ver ele sei lá o que é o 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 importante é né cara mas eu vou fazer o que? o o o eu tô tão longe que você não tem nem noção de onde que é que eu tenho que ir agora o 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 mais uma coisa muito bom o 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